Olá, meu nome é Redilene Fátima de Moraes Silva, sou cursista do Pro Licenciatura Artes Visuais pela UFG. Venho através deste apresentar meu perfil que ao longo dos anos vem construindo minha identidade. Tenho 36 anos, atualmente resido numa pequena cidade agradável, São Luís do Norte. Para elaborar a trajetória de minha vida, levei em conta as condições, situações que envolveram meu desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional. Acredito que esta cartografia acaba se tornando um instrumento confessional de meus sonhos. Meus pais tiveram quatro filhos contando comigo, sempre trabalharam com a área comercial. Morei desde os 16 anos num pequeno povoado município da cidade de Nova Glória, Jardim Paulista, em Goiás. Minha infância foi prazerosa, brincava bastante e sempre tive apoio dos meus pais. Cursei o ensino médio neste povoado, fiz magistério, pois sempre quis ser professora. No ano de 1990, mudamos para a cidade de Anápolis. Meu sonho em me formar parecia muito distante, pois passávamos por uma estabilidade financeira. Fomos buscar melhorias neste local. Após dois anos, as coisas começaram a melhorar. Tínhamos um pequeno comércio. Resolvi que era o momento certo para poder concretizar um dos meus sonhos, casar. Aos 18 anos, me casei. Foi um dia muito especial, início de uma união tão ameijada. Desta união, nascer uma menina, atualmente com 15 anos, e Vinícius com 11 anos. Neste período, muitas mudanças ocorreram em relação à minha vida profissional. Com dois anos de casada, consegui ser aprovada num concurso estadual para auxiliar de secretaria da Rede de Educação do Estado de Goiás. Porém, meu desejo era ser professora. Resolvi prestar vestibular em pedagogia pela UEG. Para minha surpresa, fui aprovada. No penúltimo ano na universidade, prestei concurso para professor de nível 1, pois não havia concluído o ensino superior. Fui aprovada novamente. Mas meu desejo estava distante de ser concretizado, pois não tinha vagas para assumir o cargo. Pedido emissão da secretaria, entrei como contrato especial para professor por dois anos. Para minha alegria, no ano de 2001, faltava dois meses para o concurso vencer, fui convocada para tomar posse. Após um ano, fui eleita diretora da Escola Estadual José Machado da Silva. Fiquei apenas por seis meses, pois logo a escola foi municipalizada. Fui transferida para o Colégio Estadual Meira Matos, atuando como coordenadora de turno e professora de artes. Determinada como sempre fui, fiz especialização em formação socioeconômica do Brasil pela Salgado e gestão escolar pela Edcom. Participei de vários cursos de formação continuada voltada para a área de artes. Foi daí que surgiu a inquietação dentro de mim em estar aprimorando os meus conceitos em relação a essa disciplina. Decidida, busquei orientação sobre o curso da FAV e hoje estou disposta a vencer e superar mais esse desafio e alcançar mais este objetivo na minha trajetória, ousando, criando, superando e alimentando sonhos. Fiquei apenas para a área de artes.